Eu me entreguei, apostei de corpo inteiro Porque eu me refletei, eu me orgulhei, me atirei De tudo cego e surdo, mas eu me afoguei Gostava de editar, gostava de editar E tu és la honra da minha alma Eu juro que vou quebrar, juro que vou quebrar Este teu telemóvel, erita, erita O teu erro foi achar O que eu sinto por ti alimenta, sente mensagens, imagens O teu erro foi achar Que quando eu preciso ouvir-te é só tu me ligar Não, não, não Quando a causa é saudade Não é o teu fone top que resolve o meu problema Quando o zero grão é você, você é Não há tecnologia que transmite o calor da pessoa amada Gostava de editar, gostava de editar E tu és la honra da minha alma Eu juro que vou quebrar, juro que vou quebrar Este teu telemóvel, erita, erita Quero-te aqui O meu corpo é só teu Sua boca na minha Vinte e quatro no dia Quero-te aqui O meu corpo é só teu Temperatura certa Na recubradora certa Você é demais Você é demais Você é demais Você é demais Estimando Quero-te aqui, o meu corpo é solteiro Sua boca na minha, 24 horas ao dia Quero-te aqui, o meu corpo é solteiro Temperatura certa, na incubadora certa Quero-te aqui, o meu corpo é solteiro Sua boca na minha, 24 horas ao dia Quero-te aqui, o meu corpo é solteiro Temperatura certa, na incubadora certa Você é demais Você é demais Você é demais Você é demais Meu toque certo no ponto fraco Não fala nada, você me avançançou Um leitor certo na livraria certa Demolha mesmo o teu último capítulo Não para, não para Me chama, não me vou muito entender Professor certo, minha disciplina certa Você é demais 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 Obrigado.